Entre o Guaíba e o povo A pureza das estâncias, das lavouras e pomares São os gaúchos poveiros, lembrando das sesmarias Dos encontros domingueiros, saudade das pulperias Da gosto ver a piazada, brincando o sol talacria Enfrenando a esperança, na estância da harmonia Enfrenando a esperança, na estância da harmonia A harmonia desta raça na matriz do continente Vivendo sem a fumaça das lutas de antigamente Nesta praça nossa gente vem respirar o ar puro E cultivar a semente dos ideais do futuro E cultivar a semente dos ideais do futuro Hoje ainda meu estado, operário e campesino Sem olvidar o passado, no arremate do destino É contra falsos patrícios, decolar e mingomado A nos impor sacrifícios e nos deixar relegados A nos impor sacrifícios e nos deixar relegados Gaúcho mesmo poveiro, tem origem galponeira Não nega estrigo e parceiro, pois tem a fibra guerreira Jamais se entrega um campeiro, que já nasceu pra ser guapo Neste garrão brasileiro, que continua farrapo Neste garrão brasileiro, que continua farrapo A harmonia desta raça na matriz do continente Vivendo sem a fumaça das lutas de antigamente Nesta praça nossa gente vem respirar o ar puro E cultivar a semente dos ideais do futuro E cultivar a semente dos ideais do futuro